Seja bem-vindo à Estrela. Localizada no Vale do Taquari, carinhosamente chamada de Princesa do Vale, a cidade carrega o esforço e o carinho de cada morador. Estrela é marcada pelo trabalho, pela cultura, pela alegria. Maior bacia leiteira da região e polo industrial. Conhecida por suas agroindústrias e delícias da colônia. Palco da Estrela Multifeira, que começou singela, refletindo a cidade e os municípios vizinhos. Mas que chega à sua quarta edição, reunindo indústria, comércio, serviços, agronegócios, eventos técnicos, turismo e esportes do Vale do Taquari. Em 2015, apresentamos uma feira maior, mais ousada e mais abrangente. Uma oferta de entretenimento, mas acima disso, uma oportunidade para negócios. Um momento para mostrar o nosso vale e o melhor da nossa gente. Porque cada um de nós faz parte dessa história. E todos juntos fazemos acontecer. Estrela Multifeira 2015. Junte-se a nós e ao que a nossa região tem de melhor. Estamos prontos para te receber. Junte-se a nós e ao que a nossa região tem de melhor.